Mas essa música, Che, do primeiro disco famoso, Quem, tem a imprecisão. A imprecisão é minha com o Icky. Eu estava voltando de casa e vi uma padaria que estava escrita num quadro negro assim forte. Precisa-se de um padeiro. E aí eu fui refletindo, tu vê, né, cara, que coisa absurda, né? Todo mundo precisa tudo, a toda hora. O padeiro precisa da massa para fazer o pão, o porteiro precisa do prédio para ele trabalhar, o prédio tem que ter um zelador, o bar tem que ter a cerveja, a cerveja tem que ter o cliente. Aí tu criou, fez uma música. Eu digo que trouxe impreciso isso, né? Porque a vida é uma imprecisão. E aí o Icky tinha dito para mim, Tiago, quando tiver alguma melodia meio pronta, uma ideia, eu adoro o jeito que tu faz, tuas melodias e as letras, vamos fazer junto. E aí foi isso. Icky, acho que eu tenho uma música, ela tem um começo, tem uma melodia, tem um tema. Aí cada um dizia uma frase, assim, cada um foi jogando. Aí a massa precisava de um padeiro, o mar só precisava um faroleiro, o barco precisava um comandante com sua visão distante que guiasse o tempo inteiro, a planta precisava de água pura, criança precisava estar segura, o louco precisava sua loucura para fugir da ditadura que ditava o tempo inteiro, ternura é o alimento que o teneiro quer da mãe, o rei chamou seu povo para dividir os pães, de tudo que ainda resta nessa aldeia, ainda sobra amizade para alimentar os cães. A letra é muito forte. Pois, abelha precisava a floração, o bêbado de amor e compreensão, o mato precisava de um projeto, algum tipo de decreto para não virar carvão, a orquestra precisava sinfonia, o banco precisava garantia, e a noite precisava das estrelas que precisam ir embora para dar lugar ao dia. Olhei para o relógio procurando a precisão e vi que todo mundo precisava de oração, então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção. Do seu amor, vou lhe dizer, assim como a cigarra na espera, eu espero a primavera e preciso de você. Bye! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mostra-me, mostra-me, mostra-me a situação ali. Arrepio!